Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal. E o vídeo de hoje é comprando material escolar com 50 reais. Gente, eu fiz o vídeo comprando material escolar com 100 reais. E vocês me desafiaram a fazer o desafio agora com 50 reais. A produção agora tem que me tragar 50 reais, né? Olha aqui, o dinheiro já está em mão. Larissa, só para explicar para o pessoal de casa certinho o porquê desse desafio de 50 reais, é para mostrar para as pessoas que dá para comprar material com todo o dinheiro. Com 100 reais que foi o desafio do vídeo anterior, a gente conseguiu, certo? Agora, com 50 reais, a gente vai ver se dá para fazer realmente uma compra de material escolar com 50 reais. Vixe, eu acho que dá, hein? Será que dá, Larissa? Eu acho que sim. Então, bora lá. Vamos lá. Deixa eu começar. Será que eu já pego agora o estojo ou deixo para depois? Deixa eu deixar para depois. Gente, olha a sorte que eu dei. Olha o que eu achei aqui. esse kit de 10,99, 11 reais. E olha o que vem aqui. Vem esse kit de 12 cores, 4 lápis, uma borracha, um apontador, uma tesoura e uma cola. Já estou indo muito bem, mas agora a gente tem que ir atrás de régua, panetinhas, de caderno, de muita coisa ainda. Então, bora lá. Pessoal, achei canetinhas. Olha isso. Eu tenho bastante opção de canetinhas. Mas agora eu tenho que achar uma mais barata. E olha, o mais barato que eu achei foi esse daqui, por 6,90, da Compactor. Estão me dando muito bem nesse vídeo. Mas agora eu acho que a gente tem que procurar canetas, que são bem importantes. Gente, vim na parte das canetas e olha, tem bastante caneta. Olha, bastante caneta. Mas tem que ser uma barata, né? Ó, tem essa daqui de 12,50, mas eu acho que já está um pouquinho caro, né? Tem essa caneta aqui de 5,20, ó. Vem 3 canetas azuis. Ó, esse kit é bem legal, ó. Vem 4 canetas e é R$5,90. Vem as canetas clássicas. Ó, eu gostei desse kit. Olha essa. São canetas coloridas por R$4,30. Ai, eu gostei dessas. Olha. Mas tem que ter as canetas básicas, né? Que é o azul, o vermelho e o preto, né? Ah, não sei. É, é um desafio. E esse daqui também está barato. Está R$4,80. Esse daqui está R$4,30. São canetas coloridas. Fiquei saudade. Na minha época eu usava essa aqui, Larissa. São várias, ó. Você vai girando ela, vai aparecendo as cores, ó. Ah, é legal também. Eu também usi ela aí. Mas, ó, essa daqui eu quero levar uma dessa, gente. Tá, eu vou levar uma dessa. Gente, olha que legal. Vem giz, canetinha, apontador e lápis. Olha que legal. Eu nunca tinha visto, não, Larissa, esse. Olha, por R$28,90. Eu gostei desse kit. Achei bem legal. Tem outros também, ó, que vem lápis. Lápis de cor. Lápis de um apontador. Olha que legal. Tem isso daqui, ó. Lápis neon. Olha quanto lápis tem aqui. Mas já não dá, já passa o tempo. É, já passou o valor, já passa o desafio, né, Larissa? Sim. Ó, agora eu vou procurar a marca testa. Gente, eu peguei essa marca testa aqui, ó, de R$2,90 da BIC. Ó, então por enquanto eu peguei isso. Mas eu vou querer somar agora. Pra ver mais ou menos quanto que deu, né? Pra ver se tem que dar muito economizada. Ou não. Se tá tranquilo, né? Vou somar nesse corredor de brinquedo mesmo. E preciso de um celular pra... Aqui. Pronto. Deixa eu ver então. Vamos começar a somar. Larissa, a gente podia fazer o desafio assim. Somar no final, né? Pra ver se vai dar, né? Ah, não. Mas aí é muito difícil. Ó, esse daqui custa R$10,99. Mais essa caneta, essa canetinha, na verdade, de R$6,90. Mais esse kit aqui de quatro canetas muito bonitos, olha. Por R$4,30. E mais essa marca testa de R$2,90. Só esse daqui, quanto você acha que deu? Ah, gastou R$20,00 aí já, Larissa. R$25,00. Vixe, sou boa de cálculo. R$25,00, olha. Acertou um cheio. E olha, agora é uma parte meio complicada. Porque é a hora de pegar cadernos. Então, bora lá pra parte de cadernos. Ah, mas antes que eu me esqueça, eu tenho que levar um branquinho, olha. Deixa eu levar esse branquinho. Deixa eu ver. Qual é o mais barato? Branquinhos para alguns, Larissa. E corretivos para outros, né? É. Alguns você conhece como corretivo, outros como branquinho, outros como leaky paper. Sabia, Larissa? É, né? Ó, é corretivo. Corretivo. São vários nomes, né? São. São vários nomes. E, ó, deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo, esse daqui é o mais barato de R$1,10. R$1,10. Larissa, como que o pessoal se deve chamar na região deles, hein? Tô curiosa agora pra saber. É, não sei. Tem vários jeitos mesmo. Tem mais jeitos que eu sei. Mas deixa aqui embaixo nos comentários como vocês chamam. Larissa calculando. De R$1,10. Bom, isso aumentou um pouquinho. Ficou R$6,00, R$6,00 e R$19,00. Agora, olha os cadernos agora, né? Olha o que temos aqui. Cadernos de artes que eu também preciso na minha escola. Então, já vou parar aqui mesmo pra pegar um caderno de artes. Pra pensar. Opção é que não falta, hein, Larissa? É, opção é que não falta. Só que o desafio é só R$50,00. Sim, então eu vou levar esse daqui, ó. De R$4,90. Tô achando que você vai ser economista quando você crescer. Você consegue fazer compras com pouco dinheiro, meu? Aham. E deu R$31,90. Não, R$9,00. Ainda sobrou R$20,00 praticamente. Praticamente. Então, vamos procurar mais alguma coisa. Não é caderno, né? Vamos procurar caderno. A gente tava querendo pegar um caderno grande. Pra dividir nas matérias. Boa! Boa ideia, Larissa. Boa ideia. E aí, Larissa? Ó, achei esse daqui de R$16,90. Tem que fazer milagre agora, hein? Galera, olha aqui. Eu vou pegar esse aqui. Que é de R$12,90. Olha, olha. Esse daqui é R$16,00. Só pra você não tá aqui do desenho. Vou levar esse daqui mesmo, hein, só. Ó. Vai ser esse mesmo. E ele é de 10 matérias. Vai servir certinho. Vai vir as 10 matérias. E assistir até em cheio, né, Larissa? É. Olha aqui. De 10 matérias, R$160,00. Então, mais R$12,90. Pessoal, a Larissa gosta de ser uma senha, porque ela não quer passar vergonha no caixa. Não. Ainda sobrou um dinheirinho, gente. Ó. Praticamente R$6,00, Larissa. É R$6,01. R$6,01, ó. R$6,01, então ainda dá pra pegar uma régua. Bora lá. Chegamos às partes das réguas, hein, Larissa. Sim. E não pode passar de R$6,01. R$6,01. Olha. Então, eu vou levar essa régua assim. Essa daqui mesmo, olha. Ah, não. Se bem que tem as coloridas que são muito lindas, então elas são coloridas. E ao mesmo preço é R$1,35, então eu vou levar essa aqui, olha. Essa rosa colorida. Ai, gente. Olha que bonitinha essas réguas. Eu queria levar uma pra colocar dentro do meu estojo, olha. Mas não sei se dá. Então... Pelo menos... R$1,35. R$4,66. Agora, bora pegar o estojo. Larissa, o desafio agora é enorme, hein. Um estojo de R$4,00, é isso? Sim. Olha esse. Deixa eu ver. R$4,66. R$2,40. Olha. R$2,40. Olha. Olha. Larissa, tem estojo desse lado. Vou mostrar pro pessoal. E tem estojo desse lado também, Larissa. Tem bastante estojo, olha. Sim. Vou ver um aqui. Que dá pra preço. Pode passar um pouquinho, produção? Não, 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 não. Se o caixa deixar, pode. Olha. Eu acho que a moça do caixa vai falar. Moça, você não pode se não tem dinheiro suficiente para levar esse estojo. Ai, meu Deus. Aqui. R$4,40. Com duas divisórias? Sim. R$0,26. Vocês querem comprar o material de escola de vocês? Chamem a Larissa, que ela faz economia. Gente do céu. Eu não posso cobrar um dinheirinho, olha. R$0,26 pra comprar uma bala lá fora. Aham, dá mesmo. Olha, tem outros dois mil e tem R$29,90. R$29,90. Vou ter R$44,90 com três divisórias e dá quase o preço. Vamos conferir se tá tudo lá então? Bora. Galera, terminei de comprar todo o meu material escolar, olha. Sobando tudo, eu comprei o material escolar com R$49,74. Sobraram R$0,26 ainda pra gastar. Dá pra comprar alguma coisa assim com R$0,26. Mas é isso, olha. Dá pra ir pra escola com esse material, olha. Um caderno, tem tudo o que a gente precisa aqui. Gostei muito do desafio. Isso, Larissa, exatamente. O pessoal pediu o desafio. Larissa, faz desafio de R$50,00. Então dá pra comprar, certo, Larissa? Dá mesmo. Ó, tá aqui controladíssimo. Compramos tudo. Um estojo, canetinha, lápis de cor, cola. Não comprou uma cola líquida, mas tem cola bastão que é a mesma função. É, ó, lápis de cor, lápis de escrever. Ó, marca texto. Até marca texto. Porque marca texto, na verdade, né, Larissa? Não é nem essencial, né? Não, não mesmo. Se você for ver. Tem apontador. Tem até branquinho. Tem até branquinho, gente. Então quer dizer que, ó, com R$50,00, Larissa... Dá sim pra comprar material escolar. Dá pra comprar material escolar. Mas então foi esse o desafio. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, um super beijo e tchau até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!